Beleza, o jogo colaborou e me spawnou lá do outro lado Tá, o primeiro lugar que eu vou Vai ser meio ruchado mesmo, é o posto de gasolina Vai no posto, ali sempre tem conflito Só quero a dog tag Aqui está Vamos lá. 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 Aí, de segunda e sexta, eu tenho treino. Então, aos pouquinhos, a gente vai inserindo uma rotina aí um pouco mais saudável, né? Até porque quando eu não estiver fazendo essas coisas, eu estarei jogando videogame, então... Nem fudendo que o cara me snipe, mano. Tchau, tchau. Beleza. Opa! Deixa eu dar um grito aqui, ver se tem mais algum. Opa! 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 Acabei na minha arma No pente dessa arma Porque só sobrou 20 senam Tem só 80 balas ainda Olha, é aquilo Já foi uma run Razoável, sabe Por que eu tô falando isso? Porque eu já matei bastante Skav Isso agilizou bastante a minha missão Já tenta levar isso aqui embora Mas não vou conseguir não Eu não vou conseguir levar esse colete De jeito nenhum Então, eu já consegui antecipar bastante a minha missão Matei bastante Skav E... Eu joguei bastante XP Extrair agora era, obviamente, uma situação bem melhor Mas se por acaso eu não conseguir extrair Também já foi uma missão boa Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui? Deixa eu dar uma deitada Deixa eu ver... Ah, mano, sério? Olha que isso aqui é tudo vazio Esses cartuchos Ah, tá Não é... É, pô, é aqueles cartuchos... É É PSDGA-ZH Ah, boa Isso aqui foi um pouco... Isso foi bom A munição do revólver desse cara Eu consegui transformar em munição pra minha metralhadora Sabe? Ó Muito bom, muito bom Alguém me avisou aí Faca Verdade, bem lembrada Não estava levando as facas Muito bom, Clã, muito bom Você tinha uma missão de matar esse Cavs em Woods? Não tinha? Não tinha, não Ainda tenho, Rafael Essa aí é a missão, inclusive, que está atrasando a minha vida Porque o Woods é muito chato de jogar Nossa Senhora Eu consegui espaço pro colete? Não, né? Deixa eu fazer isso aqui Será que cabe? Acho que cabe ali, hein? Esse aqui, ó Beleza Bem antecipado já de equipamento Mandamos bem no loot Vamos sair daqui com cuidado Porque pode vir gente do mesmo lugar que eu vim Deixa eu pegar mega desprevenido, né? Eu não vi minhas saídas Nossa, só sair da merda Crossroads Não, crossroads é boa Crossroads é a da avenida principal Então a gente só precisa sair daqui desse lugar Ela vai vim da principal Adoro quando eu dou sorte Esse portão Esse portão está fechado Eu preciso conseguir a chave desse portão, né, mano? Eu não sei onde que pega É loot aleatório, né? Tem que ficar jogando no mapa E você vai acumulando as chaves dele, sabe? E as chaves você usa nessas ocasiões, né? Portão, salinha e tal Eu tenho, por exemplo, uma chave do posto Que é muito boa Porque lá tem um cofre Que normalmente me dá muito dinheiro Ah, eu posso sair pelo dorms, velho Hum, essa é uma boa ideia A saída pelos dormitórios Eu preciso de 3 mil rubles Eu tenho duas opções de saída Uma delas me custa 3 mil rublos Rublos que é a moeda aí do jogo É a moeda russa, né? Uma das três moedas do jogo Custa 3 mil rublos Para sair por essa saída do carro Do traficante Mas aí eu vou ter que entrar no posto Lutear o posto E o posto é foda de lutear E aí eu consigo É uma ideia A chave desse carro aqui Eu ainda não peguei, né? Não Vou pegar também Tem muita chave para pegar nesse mapa ainda Abre que tem bandagem Ah, não! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Matei Matei Sangrando, velho Ele me atirou de bala perfurante, mano Caralho Dog tag Importante Capacete top demais Faca Quarta Quarta Chave Chave 206 Eu não quero Só arma Merda Vambora Vambora Não quero mais nada, não Eu vou no posto pegar os rublos Ó, essa partinha aqui é trancada Eu tenho a chave Essa é uma das que eu tenho chave, né? Eu preciso Sabe onde eu acho que eu vou pegar as outras chaves? Lá nos dormitórios, mano Nos dormitórios eu tenho muita chave de dormitório lá de quarto Aí, ó Ah, mas não tem 3 mil rublos Ah, mas tem o caixa Tem o caixinha Calma 3 caixinhas aqui Se tem um lugar pra eu conseguir rublos pra fugir é esse aqui Este é o lugar, amigo Falta pouco Boa 4 mil rublos Já dá pra gente fugir Sempre tenho solutear esse lugar Passei da porta Vou correr Carguei Cadê a ambulância? Kitzinho de primeiro socorro Sempre interessante Vou tentar sair aqui por trás E ir na direção dos dormitórios A gente tem como fugir pelos dormitórios É... E agora eu sei como que é que foge pelos dormitórios Então eu vou tentar Cara, ainda bem que ele emocionou mais do que eu E assim Puramente sorte, velho Puramente sorte Ele emocionou muito mais do que eu Ah, apertei duas vezes o R Puta, dropei meu cartucho Pera aí Se você aperta duas vezes o R Ele recarrega na pressa E aí ele droppa um dos cartuchos no chão E eu dropei o meu Aí eu não podia ter feito isso Lascou Nas costas Não, vou morrer Matei Matei Matei, matei Mano do céu Isso foi muito cagada Isso foi muito cagada Bicho Caraca Caraca Deixa eu ver se eu consigo Não dá, né? Quando é assim não funciona Eu preciso me curar tudo que dá aqui, mano Patif joga usando monitor cardíaco Mano, é um negócio que é legal Eu queria comprar Às vezes eu vi um cara streamando Um gringo streamando com monitor cardíaco Eu achei do caralho Mano, não sei nem como é que eu faço Pra comprar Pra pôr isso aqui na tela E tudo, tá ligado? Rombado Quase me levou, mano Tava até esquecendo das dog tags Sabia? Eu peguei a dog tag desse maluco aqui Não tem por algum motivo Não sei qual Mas vambora Vai Ô, louco, André Aí sim, mano Pô, tô precisando de umas aulas de contabilidade avançada, mano Depois a gente usa isso A sua aula pra, né? Dar uma força Penkiller É, não faz sentido Porque Ele alivia Ah, não fazia sentido Eu não devia ter feito isso Eu queria ver se mudava alguma coisa O penkiller Ele ajuda principalmente Quando você tá com dor na perna, né? Que isso não manca Mas como eu não tô com dor na perna Eu já tô aguentando de boa, tá ligado? Mas tudo bem Vambora Tô no lado da saída mesmo A parte boa do penkiller É que ele melhora a resolução do jogo, né? Ai, ai, ai Caralho Caralho A cabeça no arame farpado Por trás dos dormitórios Vai ter um carro Que susto, velho É um ar-condicionado Eu tinha certeza que era um maluco Aqui, a saída Ai, ai Transfer Robos Como é que é isso? Apaguei Nem foder, né? Todo esse tempo? Sério? Caralho É dois minutos pra extrair aqui Era melhor ir no próximo negócio Do que ficar aqui Dois minutos parada Cara, esse é o pior ponto de extração de todos Eu vou fazer ele porque eu nunca fiz Eu quero muito fazer ele Mas é o pior, velho Dois minutos parada Esperando Qual que é a ideia, mano? Extraction tem que ser Seis, sete segundos, mano Dois minutos é muito tempo, velho Você paga três mil rublos E tem que ficar aqui esperando É da hora que em squad Ele limita pra quatro, né, mano? Não passa uma agulha aqui Tio Sem maldade Sem maldade Não tá passando uma agulha Se eu soltar um peido Agora eu vou explodir Você tá maluco? Tá muito aberto Mas eu vou fazer o que, velho? Não tem opção O bagulho é assim Pati, você não consegue curar um membro Que vê se você zerou Não tem jeito nenhum de resolver isso Só tipo Não tem jeito nenhum Caralho Eu acho muito bugado isso Tinha que ter algum jeito De a gente arrumar um medicamento Pra melhorar essa porra Ai, fé, que nada Arruma Ok É Trinta segundos, mano Que tortura do caralho Quanto mais pessoas, menos tempo Vai, rapá Mete a cara Tá se escondendo Por quê? Por que será que eu tô me escondendo? Não é o fudido Já matei metade do servidor Já Tô com full loot Eu quero sair pra minha casa Me tira desse lugar Já era Tchau Foi foda Foi foda Saímos Estou muito feliz Que foi uma run linda Valeu, Antony Lunes É nóis, mano Seis mil de XP É o novo recorde Já, véi Que coisa linda Nove Fodendo kills É isso mesmo? Começamos com um player Aí matamos Um, dois, três, quatro, cinco Skev Nossa, não Aqui no final Ah, era player jogando de Skev, né No final Nossa, moleque Louco Ou não Quase vou pegar nível 14, velho Nossa, mas foi muito linda Moleque Jogamos fino Tchau 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 Tchau